E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou escolher um capacete novo pra mim. Isso mesmo, hoje eu quero escolher um capacete novo pra mim, porque já faz muito tempo que eu não troco de capacete, sabe? Eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês dos capacetes que eu tenho e eu quero um modelo de capacete novo pra mim, porque afinal, tamo de moto nova, né mano? Tem que ter um capacetinho novo pra nós, né? Tem que ter um capacete novo. E ó, atualmente, meus capacetes são esses daqui. Esse aqui é o do Mindingo, aquele ali é o das Interesseiras e muita gente já usou aquele capacete ali. Esse daqui é o que eu comprei nos Estados Unidos e esse daqui foi o que eu ganhei da Honda por comprar esse meu capacetinho aqui, ó. Esse aqui é top, mano. Esse aqui é pancada, eu ganhei de brinde. Então, como faz tempo já que eu não compro nenhum capacete pra mim, eu vou escolher o novo e eu vou pedir a opinião de vocês aí conforme eu vou escolhendo. Vamos ver o que vocês vão achar dos capacetes que tem na LaLodge, se vocês vão curtir, se não vão. Eu sei que, meu amigo, tamo saindo aqui de casa e tamo indo lá. Ó, vamos ligar aqui já o cavalo louco aqui. Vamos ligar aqui a motoca. Aí, ó, já ligou. Aquela partidinha. Seria, é lucky. Nego, mano, essa moto eu tô deslumbrado. Uma coisa que eu tô pensando em fazer aqui nela, mas não agora. Daqui um tempinho só é mudar a cor das rodas. Eu não sei, eu tô achando que vale a pena a gente mudar a cor das rodas da moto. Ali, ó, as rodas dela é preta. Já pensou? Sei lá, dourado. Tipo o que, ó, do Corvette, galera? O que vocês acham? Eu acho que ia ficar legal, mano. Eu acho que ia ficar legal e eu acho que ia combinar com a motoca aí. Porque essas rodas lá na preta dela, ó, né, dá uma apagada aí na cor das rodas, ó. Eu acho, pelo menos, sabe? Eu acho que se fosse dourada, ia ser mais legal. Ó. Nossa, o viradinho aqui pra vocês verem. Motorzão, né? Vamos sair daqui, vamos escolher um capacete novo pra gente. Porque essa moto aqui e eu merecemos um capacete novo pra gente andar agora que o canal tem 12 milhões de inscritos, não é mesmo? Rumo aos 13? Vamos que vamos. Galera, cheguei aqui na loja e a Maria vai me ajudar aqui a escolher um capacete. Ó, Maria, esse aqui, eu tenho um desse. Já tenho um. Então, esse é o lançamento. Parecido? É, um novo do Alex Patos. Ó, galera, esse aqui é bem parecido com o que eu tenho, hein? É, é. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Uma área diferente aqui na frente, né? Ah, que legal. Um pouquinho de entrada de ar. Qual o tamanho, 54? Esse aqui, será que cabe na minha franga? Não, acho que é o comum. Não cabe na minha cabeça, não é, mano? Eu acho que não vou ver. Vamos ver esse aqui. Eu coloco 8. 58. Esse aqui, acho que talvez caia, hein? Vamos ver, galera. Nossa, mano. Pô, capacete novo. Não tem o que falar, velho. Na cabeça é diferente, mano. Deixa eu ver aqui no espelho. Nossa, bem legal esse aqui, ó. Esse cara aqui no coelho, é bem parecido com aquele ali que eu tenho. Vamos ver qual mais que tem aqui, que vai para nós escolher aqui. Esse aqui é bem bacana. Nossa, esse é meio, ó. Esse já é carbono, quebra e brilho. Carbono, clara? É, é mais leve. É mais leve, pode recarar de novo. Nossa, olha a pintura dele. Eu sou. O que vocês acham, galera? Olha a pintura desse capacete. Nossa, eu só vou colocar uma beiseira isso filmada aqui. Mano, curti esse capacete aqui, velho. Esse aqui é qual o tamanho? Esse é 58. Você pode sentir ele mais justinho, por ele ser um capacete race. É. Mais preso na cabeça. Esse aqui é para vibrar menos, assim, né? Enquanto você... Nossa, ele é bem mais justo mesmo, hein? É mais justo. Mas olha aí. Nossa, mano. Esse aqui é show, hein, velho. Dá a dica aí, galera. Qual vocês gostam mais até agora? Nesse aqui que eu estou na cabeça, ou nesse primeiro aqui. Esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2. Vamos ver aqui de número 3. Esse é muito, muito, muito leve. Esse é o joelho, um dos melhores que existem. Nossa, olha a diferença de peso. Ele é bem leve. É muito leve. Caramba, deixa eu ver. Só que esse aqui é o preço dessas salgadinhas, hein? Mas esse aqui, velho. E galera, dá para você sentir o peso aí através do vídeo, né? Nossa, mas ele é leve demais mesmo, velho. Nossa, ele veste gostoso também na cabeça, hein? Olha que legal. Olha que legal. O que vocês acham, hein? Esse aqui é a opção 3 aí que a Maria deixou para a gente, hein? Aqui atrás, em cima aqui, ó. Bacana, hein, Maria? Esse aqui, hein? Esse aqui é a opção 3 que a Maria mostrou para a gente. O show aí. Olha que legal, mano, o desenho dele. Bem fera mesmo. Bem top esse aqui, mano. Tem um outro aqui que o AGV. Esse aqui é o AGV. Nossa, esse aqui é bonito, hein, Maria? Vamos ver, segura ele aqui para mostrar os detalhes aqui para a galera. Ó, galera. Tem uns formatos de gelo, né, Maria? Aqui, né? O que é esse aqui? É um... Ah, um boneco de neve. É, um boneco de neve. Um boneco de neve aqui no negócio. E ainda bem com... Ah... Óculos internos. Tem esse óculos aqui também. E aqui atrás, vamos ver. Aqui atrás está o 46. É. Nossa, bem bacana, hein? Vamos experimentar? Deixa eu levantar aqui a viseira. Vamos experimentar esse aqui, galera. Mano. Nossa, essa é a minha cara, hein, Maria? Maria do céu. Nossa senhora. Deixa eu ver no espelho, galera. Mano. Olha isso, velho. Ficou chique, hein? Será que dá para entrar a GoPro? Eu acho que dá, mano. Acho que nesse quadradinho a GoPro ainda encaixa, hein? Deixa aqui uma nota aí. O que vocês acharam desse? Qual que você achou, viu? Mas ficou legal assim até agora? Eu gostei desse. Desse? Esse combinou, né? Esse eu gostei bastante. O Shoei, eu achei ele bem legal, por ser levinho. Só que é um capacete assim, bem profissional, né? É um capacete bem para corrida. E ele é, tipo assim, preço um pouco mais elevado que esses outros, né, galera? Esse AGB aqui também. Não tem o que falar. Olha, essas marcas são boas para caras. E tem óculos internos. Tem óculos. E tem óculos aqui também. Você vem aqui, ó. Você aperta. Cadê? O que é isso? Aí. Aí, moleque. Qual mais, ô Maria? Qual a opção que vai estar aqui? Não vai estar na quarta ou na quinta? Agora é a quinta? É a quinta agora. Agora é a quinta? Depois tem esse aqui, que ele é mais arredondado. Vamos ver um aqui. Mas ele é bem coloridão também. Deixa eu ver sua operação. Galera. Olha só esse aqui. Esse aqui é o seu camão. E esse também vem com óculos internos. É igual esse que eu estou aqui na mão, né? É igual. Vamos ver aqui. Olha o desenho dele, galera. Olha o brilho desse negócio. Mano, esse. Esse tá massa, hein, Maria? Vamos ver? Vamos suplementar ele aqui. Esse também é um tricomposto. Ele é tricomposto. Ele é mais resistente. Já é mais leve, né? É mais leve e resistente. Bem mais leve, né? E esse aqui é mais justo porque ele é para vibração. Geralmente os tricompostos você sente eles mais presos no rosto. Bem presos no rosto assim mesmo, ó. Se você já guardar, não vibra, né? Olha aqui atrás. Tá? Legal. Deixa eu dar uma olhadinha no espelho. Eu vou dar uma olhadinha no espelho. Olha lá. Tu olha aqui no espelho aqui, ó. Tá bem legal. Vamos ver aqui o que mais que tem aqui. Olha esse aqui. Esse aqui é legal. Vou nem colocar aqui, porque minhas orelhas já estão até arredendo. Mas, nossa, olha esse aqui. Esse aqui é de S2 também. Esse aqui é tricomposto também? Esse é tricomposto. Esse é igual. Legal, mano. A diferença de um para o outro é só o grafismo. Qual que vocês achou? Tem que ter esses dois aqui. Eu acho que esse aqui tá ganhando, né? Esse também. Esse tá ganhando. Essa pancada. Olha esse. Essa pancada. Vamos ver esse aqui. Olha esse aqui. Esse aqui tem tipo um grafismo, né? Não tem desenho assim diretamente. Nossa, mano. Esse tá legal, hein? Aqui atrás a laranja. Aqui o desenho do lado. Ó. Quero que vocês deixem aí qual dos capacetes aqui que vocês achou mais legal. Nessa ordem que a gente foi mostrando. Já tem outro aqui. Qual que é esse, Maria? Esse aqui é bem bacana. Ele brilha no escuro, essas faixinhas. Sério? Sim. Mas tem que estar no breu. Será que de noitinha já fica mais? Não, de noitinha já fica. Caramba. Esse aqui é do futuro esse aqui, Maria? Esse aqui. Olha lá, galera, ó. Olha aí bem pra vocês verem. Esse aqui a noite deve ficar um negócio assim doido, né? Sim. Vamos experimentar. Ele é da linha dos tricompostos também? Caramba, esses aí é os bravos, né? Aquele outro igual que eu tenho ali, ele é bem mais pesado, né? São mais pesados. Bem mais pesado. Olha aí, galera. Olha aí que ficou. Ó. Dá uma voltinha pra vocês verem. O que vocês acham aí? Deixa aí. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que esse aqui brilha a noite? Se for, comenta aí. Já deixa aí nos comentários. Bom, eu falei pra Maria aqui, gente. E se ela mostrasse o capacete pra nós, vocês escolhessem o capacete bem top, o melhor aqui, o mais legal, eu ia levar o capacete dela. Então, vou deixar a votação na mão deles ali, Maria. Vou deixar a votação na mão de vocês. Vocês comentem aí qual desses aqui, ó. Tem um monte, tá ligado? Mano, infinito esse capacete aqui. Deixa aí qual que vocês mais gostaram que eu vou estar lendo aí nos comentários. Muito obrigado, Maria, por estar mostrando os capacetes aí pra gente. Mais pra frente, eu quero comprar um desse aqui, ó, galera. O macacão, mano. Eu sempre tive vontade de ter, sabe? O macacão e a parte da calça. Quem sabe aí um dia a gente não compra um pra nós viajar, pegar a estrada. Eu acho que seria bacana. Mas, por enquanto, vamos escolher um capacete. Deixem aí nos comentários que vocês vão me ajudar bastante a escolher, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Nóis, valeu. E fui. Fui.